Olá, tudo bem? Eu sou João Vidal e é um prazer imenso estar aqui com você. Hoje eu quero falar com você de três dicas extraordinárias para o sucesso do profissional de vendas. Essas dicas eu já compartilhei com muitas empresas, com milhares de profissionais de vendas, já compartilhei com muitos líderes de equipe e realmente faz a grande diferença na vida de um profissional. Você pode ter certeza, quando você colocar essas dicas que eu vou te dar agora em prática, você percebe o que pode levar você realmente a ser um grande campeão de vendas. Eu vou falar com você sobre a dimensão mental, a dimensão verbal, a dimensão emocional. Pare para pensar, avalie com muito carinho. Aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que falamos, faz toda a diferença entre os nossos sonhos e as nossas realizações. Falando para você da dica mental, eu quero te fazer uma pergunta. Como você pensa a sua carreira? Como você mentaliza o seu dia de trabalho? Você pensa com o pensamento da maioria? Você pensa orientando a sua mente através daquilo que você vê na televisão, que você lê nos jornais, que os outros falam? Ou você cria um quadro mental onde você visualiza mentalmente o seu sucesso, independente das circunstâncias? Pense nisso com muito carinho. Pense agora comigo. O calçado que você usa, o perfume que você usa, a sua casa, a sua roupa, os produtos que você vende, tudo antes de existir no mundo material, existiu primeiro na mente de alguém. E eu te pergunto, o que você está fazendo com os seus pensamentos? Como você está construindo o sucesso da sua carreira, o sucesso da sua vida profissional? A partir do momento que você cria o seu mundo mental, você gera o seu sucesso, o seu planejamento, o seu passo a passo, o seu dia de trabalho, você gera esse quadro mental, você passa para o segundo passo, que é muito importante, que são as emoções. Você sentir no seu coração cada passo do seu sucesso, cada momento com verdade, com sinceridade, com segurança. Você não ter dúvida no seu coração. Por essa razão que você pode encontrar muitas das vezes dentro das empresas, em cada dez profissionais de vendas, dois, três têm sucesso e a maioria está abaixo da média. Por quê? A maioria pensam e sentem com os pensamentos e sentimentos dos outros. Poucas são as pessoas que acreditam nela, poucas são as pessoas que dão um sentimento vivo nos seus sonhos. Então pense com muito carinho, gere dentro do seu peito, dentro do seu coração, aquela comemoração. Você visualiza logo pela manhã o seu projeto diário, visualiza você chegando no final do dia e sente no seu coração aquele sentimento da conquista, da vitória. Terceiro passo, a sua verbalização. O que você tem falado no seu dia a dia? O que você fala para os seus amigos? O que você fala para os seus colegas de trabalho? O que você fala para os seus clientes? São palavras positivas? São palavras negativas? Porque isso faz toda a diferença. Aquilo que você projeta no outro, através da sua mentalização, através das suas emoções e especialmente através das suas palavras, volta para você. Se você fala de problema, você terá problema. Se você fala de fracasso nas vendas, você terá fracasso nas vendas. E este é um grande momento para você provar o quanto você é um campeão de vendas. Sabe por quê? Nós conhecemos o nosso poder de superação, a nossa criatividade, não é quando está indo tudo bem, não. É exatamente quando o mercado está parado. É exatamente quando o mundo está falando de crise, que conhecemos a nossa capacidade mental, conhecemos a nossa capacidade emocional, conhecemos a nossa capacidade verbal. Independente do que está acontecendo lá fora, devemos acreditar, devemos pensar, sentir, devemos falar cada vez mais palavras de vitória. Acredite nisso, tenha certeza disso. Eu espero ter somado um pouco na sua vida, compartilhando agora essas três dicas, as três dimensões da venda, mental, emocional e verbal. Fique ligado, até o próximo vídeo, estaremos compartilhando grandes ideias para você crescer cada dia mais. Se você gostou, por gentileza, acesse o YouTube, deixe o seu depoimento, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É um prazer imenso somar na vida de todas as pessoas. Um forte abraço, até o próximo vídeo e excelentes vendas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho